Eu não tô gravando agora, porra. Eu quero te mostrar um bagulho. Mas eu tô com medo de você comer o meu cu. Mas isso daí é o que eu vou fazer. Ô, Luca, mas aí... Não, mas peraí. Aí você é atacado aqui e a gente nasce na casa da Pig de novo? Ô, Juan. Do Tiringa. Depois nós pensa isso. Vamos apenas nos divertir. Porque eu tenho uns bagulho que eu quero te mostrar. Tá ligado? Vou até colocar só aqui, né, piga? Vou até colocar só aqui, ligado, Menado? Não comeu o cu, Lucas. Juanzinho, olha pra mim. Não comeu o cu. Olha pra mim. Lucas, não comeu o cu, Lucas. Eu quero que você veja como eu tô diferente. Cadê você? Como é essa? Ai, é LED, LEDzinha. Brilha, brilha. É escurinha. Não comeu o cu, meu cu. Nunca eu te dar abraço. Eu sou pai de família. Vem de alugar. Vem de alugar, negão. Meu cu. Tá escama. Que que você acha, Reneskin? Achei bem puta. Que nem a sua mãe. Você é louco, cachoeira. Que caralho, filha da puta. Meu pai não tá puxa puta. Meu pai não tá com puta. Ruazinho. Meu pau bonitinho. Sai, 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 sai. Amigo, a gente é amigo, sabe? Passou a missão. Nós nunca fomos amigos, mano. Eu sempre te usei pra ganhar visualização. Filha da puta, meu pai. Puta. Meu pai, eu liguei. Ah, eu buguei. Ah, por que eu não... Desenho de meninas. Se preparo. 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 Estou preparado. Estou preparado. Você está preparado. Estou preparado. O pau no seu rabo. Ah, eu vou te mostrar um novo amigo. Eu não estou afim para conhecer amigos novos. Suazinho. Nossa, é meu cusinho. Cadê você? Ai meu cus. 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 Meu cus. Meu cus. Meu cus. Meu cus. Ai. Olá. Olá. Caralho. Ô. Ruazinho. Eu vou te mostrar outro amigo novo. Tá bom? Já ouviu o barulhinho dele? Para filha da p*** Ai boy Filha da p*** some Para aranha desgraçado, eu te odeio seu p*** Ah mano, cadê o morcego, ele some Eu vi o testículo dele, nossa que milha da p*** Meu p*** subiu, f*** Ah mano, ainda apareceu na minha frente velho Que chato do caralho p*** Desejo de menina Cê quer conhecer um novo amiguinho? Quer conhecer um novo amigo? Ai que c*** do caralho C*** do caralho C*** do caralho C*** do caralho Cadê você? Ai eu sou negão, sou muito negão, calma, o negão não pode morrer C*** com f*** do caralho É mentira do papai, olha a gente amigo sabe? A gente é muito amigo satellite a gente todos os anos de canal eu já gravei vídeo com você meu Deus, você é a peste negra calma amigo, amigo Lucas a gente pode fazer o traficial de criança a gente pode ser namorido tá malucas, eu sei que minha bunda é muito gostosa e você quer comer, a gente pode fazer uma negociação meu cu, meu cu na sua mão meu paulo Lucas, não, não faz isso você morreu pra trap você morreu pra trap eu fui ninguém o que te batei desejo de menina então, você vai ter que se preocupar só ouve a música, só só a música ouve a música já sentiu a pressão isso é uma música? então, é vinho viário meu pauzinho meu pauzinho cadê você? ai papai, vem, pega, pega ai, que delícia isso, que gosto ai, puta, ele tá aqui o céu tá novinha filho daquilo a gente pode, a gente pode curar um pulzinho de um do outro, sabe? a gente é amigo ai, oi essa é essa, viado que caralho é isso Juão! Suave! Moleque! Que porra é essa mano? Que garoto é sério? Que porra é essa! Gostou ai desses�inhos, mano? Mano para, Lucas eu tenho versão de menenei Ai meu cu, cadê? Tá aqui o cu, tá aqui o cu, tá na minha mão, vem, vem com o pai, vem com o pai, ai filha da vó, filha, uh, uh, minha amiga vai atrás de você, irmão, para com a sua mina que eu amo ela, você e Deus sempre amém, cadê a Clotilde, Clotilde não, ai a Clotilde tem que ligar o PC, a força, a força, a força, A força do que ele, ah, não a força, a res, a res me assusta, meu cã, não, meu cã, meu cã, meu Cã, meu cã, meu cã, meu deus, um cã, meu 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 cã. É buz примерно, ameno cã, meu 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 cã, seu fillha da pã, ok, está aqui, aqui, não, não, não. Desejo de Meninas Ouve a música dele Lucas, isso é Tortura O cara é a música do Free Fire Meu cu, meu cu, meu cu, meu cu, meu cu, meu cu, meu cu transcendeu Vai, vai, filho da puta, não seu cu Já viu o bichinho já? Ah, eu não, eu não, eu não, eu não Ah, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não Peguei oi cara lupina da puta Vai brincar com o lobo mau Eu vou brincar só com quem? Com o perigo do Mesh Mesh Cadê o cuzão? Vem, vem, vem delicioso, vem Isso, isso, senta na vara Vai Toma Arrumbido Uma bofetada Tem uma pessoa querendo te ver de novo Lucas, para, eu tenho Ai, agora Ai, que mentira Você bugou a minha track, obrigado Eu tenho medo, eu tenho medo, Lucas Para, 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 o jubileu ele gosta Ele gosta Que mentira Que mentira Olha isso, olha isso Você andou dentro de mim, viado Mano, que mentira Você literalmente andou dois passos dentro de mim comigo, tipo eu e você andou de mão dada Diz que tem um cu aqui, mano Mano, como é que eu vou pegar aquela porra, viado Velho, cadê? Mano, não tem chave nesse mapa Sumiu, tudo Acabou Acabou Fica até você, Lucas, eu tô com medo Não precisa ter medo Calma, Lucas, a gente pode conversar Ai, Lucas, a gente pode conversar feito Que nome, sabe? A gente, a gente tem vivido muitas décadas hoje A gente sempre Fui guerreiro Até o final do século Então vai se fuder Filha da puta Toma Quase 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 que eu dei o dívida no desgraçado Quase que eu dei o dívida no desgraçado Quase Nossa Ele tava em cima de mim Nossa 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 Ruzinho Você gostou dos meus amigos? Não Desejo de menina Desejo de menina